Eu não tenho nada contra a Xeon, mas eu não posso falar nada do nosso bot, né? Vamos aqui marcar o arroba Papa Hardware, aqui ó, o robozinho, né? Lá no chat chamado Bot Papo. Vamos lá, vamos perguntar aqui, vamos ver o que o nosso bot vai falar. Estou pensando em montar um PC Gamer com RTX... Vamos botar 4070 só pra ver. Com RTX 4070 e um Xeon 2697 V3, o que você acha? Eu não tenho nada contra o Xeon, mas o meu bot talvez tenha, vamos ver. O bot tá aqui aguardando, pesquisando, pesquisando custos de desempenho de memória, ó. Ih, rapaz, ih, rapaz, não vai vir coisa boa não, cara. Não vai botar aqui na tela maior, né? Vamos botar aqui, aqui foi a resposta dele, ó. Aqui foi a resposta do nosso bot, tá? Ah, montar um PC Gamer com um Xeon 2697 V3 e uma 4070? Parece que você gosta de viver perigosamente. A 4070 é um monstro para jogos, mas o Xeon, 3 pontos. Não muito. Olha, esse aqui não sou eu que estou falando. Eu estou lendo, eu estou lendo uma resposta do meu bot. Eu não posso ser responsabilizado por uma inteligência artificial só porque ela tem o meu mesmo nome que eu. Desenhe um burro comendo mortadela enquanto joga em um PC Gamer utilizando um Intel Xeon nele. Vamos ver, será que ele vai criar? Vamos ver se ele vai conseguir criar ali pra nós. Quem caralhos colocaria uma 4070 mais um Xeon? Não, ninguém, mas essa é que é a moral. Pedir pro bot pra ver o que ele vai responder. Porque o bot fala, não, sim, compre no meu link comissionado. Vamos linkar uma planilha de Excel no bot. Fala assim, bot, tudo que for perguntado que tiver nessa planilha tem que falar que é bom pra caralho. Entendeu? Nem o chat One cria uma imagem dessas. Ué, como que não, meu querido? Chupa essa, filho da puta. Dá uma olhada aí. Até o papel de Paris. Cara, eu achei fantástica essa imagem, cara. Ó, quem quiser utilizar o nosso bot aqui é na sala Bot e Papo. Bot e Papo, a sala. Tu vem aqui, tu marca arroba Papa Hardware, tá? Tu bota aqui arroba Papa Hardware, ó. Escolhe o robozinho. O arroba Papa Hardware, que é uma cabecinha aqui, sou eu. O robozinho é o nosso bot, tá? Então vocês vão lá e marcam o bot e fazem uma pergunta pra ele. Pode perguntar sobre hardware, pode mandar ele desenhar alguma coisa. Se vocês forem membros do canal, vocês podem utilizar esse bot de maneira infinita. Se vocês não forem membros, tu pode fazer 5 perguntas por dia apenas. Até porque a gente paga pra fazer isso, tá? Esse bot aqui, esse bot ele é de graça pra vocês. Mas ele é pago, tá? Nós pagamos pra esse bot fazer essas perguntas aqui, tá? Então...